Quando eu vi no rádio uma canção de amor Vai lembrar de mim, do nosso cantinho, do nosso calor Sei que você vai querer voltar a pedir pelo meu amor Mas se a fila andou, seu tempo acabou Quando eu vi no rádio uma canção de amor Vai lembrar de mim, do nosso cantinho, do nosso calor Sei que você vai querer voltar a pedir pelo meu amor Mas se a fila andou, seu tempo acabou Tchau